Voz de John Lennon vai ser recriada por meio de inteligência artificial para a última música dos Beatles, afirma Paul McCartney. O que está acontecendo aqui? A gente já havia falado, já havia gravado alguns vídeos aqui no canal, falando que a inteligência artificial, esse avanço da inteligência artificial, mudaria muitas coisas. Não somente o mercado de programação e tecnologia, coisa que a gente fala aqui no canal, mas em vários outros ramos aqui. E essa matéria é a prova disso, que a gente já vinha falando aqui no canal já há muito tempo. Essa matéria aqui, ela está no G1 e a inteligência artificial está atuando diretamente no mercado da música. E isso aqui é a primeira grande matéria que eu estou vendo aqui, que fala de inteligência artificial publicamente assim na música. Ela já é usada já muito assim, já tem recursos de mesa de som que corrige em tempo real, que recria a tua voz em tempo real ali com inteligência artificial, com muita coisa ali. Mas essa aqui é a matéria que saiu agora. O que acontece? Segundo o artista, foi possível extrair a voz de John Lennon de uma gravação em uma fita cassete demo que foi dada a ele por Yoko Ono. E aí a gente fica naquelas questões de originalidade. O quão original vai ser essa música com a voz de John Lennon recriada? Será que vai ser a mesma coisa? E a gente precisa entender essas coisas sim, porque esses questionamentos não vão ser somente na área da música. Algumas coisas já estão sendo implementadas ali que vão fazer a gente pensar em algumas coisas que, de fato, vão balançar com as nossas estruturas sociais. MacArthur não falou o nome da faixa, mas é provável que seja uma das composições de John Lennon de 1978, chamada de Know and Then. E a gente pode ver aqui, a gente está presenciando isso aqui, a inteligência artificial interagindo com outras áreas. E sempre tem aquela pergunta, será que música vai acabar por inteligência artificial? Será que os cantores, a profissão de programador, a profissão de dentista... Tem duas formas de a gente analisar isso aí. O cara que só sabe fazer o básico e o cara que manda muito bem na profissão e que tem conhecimentos profundos da área. O que acontece? O cara que só faz o básico, ele vai utilizar a inteligência artificial ali, mas com alguns pontos de falha. Porque algo que ele vai pesquisar ali, que é o básico, qualquer um pode pesquisar. Qualquer um pode utilizar a inteligência artificial. Mas aquele cara que sabe profundamente da área, o cara que sabe muito, muito, muito ali de forma não superficial, o cara vai incrementar, vai aumentar a produtividade dele utilizando a inteligência artificial. Por exemplo, um programador que sabe programar muito bem, um que sabe vários detalhes ali, também está muito inserido na regra de negócio que ele está trabalhando. A inteligência artificial só vai ajudar. Agora aquele cara que sabe superficial, não vai ajudar tanto esse cara. E esse cara possivelmente é um elo mais fraco ali, que qualquer balançada ali ele pode correr risco da profissão. Isso daí a gente pode generalizar para outras profissões também. Mas tem algumas profissões, tipo do setor artístico, música, pintura, roteirista, criador de histórias. Isso daí já está sendo fortemente impactado pelas inteligências artificiais. E a gente precisa ficar ligado para entender as tendências. Eu sempre falo aqui para a gente ficar ligado nas tendências e aproveitar as oportunidades que tem por trás disso. E aqui ele está falando duas outras canções dessa fita, ou seja, uma fita cassete, que foi uma amostragem para a inteligência artificial escutar e reproduzir. Coisa de 1970, 60 ali. E a gente pode ver aqui, duas outras canções de Free As Bird e Real Love, produzidas por Jeff Lyon, já tenham sido terminadas e lançadas em 1995 e 1996. As duas faixas foram consideradas o primeiro novo material dos Beatles em 25 anos. Ou seja, eles vão recriar esse sentimento com inteligência artificial. E aqui está um comentário aqui. Ele conseguiu extrair a voz de John Lennon de um pequeno trecho da fita cassete, contou o John Lennon ao programa da rádio. Tínhamos a voz de John e o piano e ele poderia separá-lo com IA, com inteligência artificial. Ou seja, o cara tinha a música do John Lennon, a voz do John Lennon com o piano, e ele deu entrada na IA com essas informações. E a IA separou o que é piano e o que é a voz do John Lennon. E eles diziam a máquina configurada com a IA aqui. Isso aqui é a voz, isso aqui é uma guitarra, tire a guitarra. Isso aqui eles interagindo com a máquina de inteligência artificial. A gente chegou nesse nível. A gente chegou nessa era onde a gente comunica com inteligência artificial, a gente dá comandos de voz, ela entende e ela faz as operações. E eu queria saber de você, quais oportunidades que você está vendo nessa mudança que a gente está sofrendo com as intervenções da IA no nosso cotidiano, na nossa sociedade? Será que é 100% bom? Será que é tudo ruim, como estão falando aí? Eu queria saber por união de sincero de vocês, deixe aqui nos comentários. E agora vai estar passando na tela um vídeo onde eu explico que é um caminho sem volta. Depois que a gente implementar essas IAs, é um caminho sem volta. E eu explico certinho nesse vídeo que está passando aqui agora. Assista para você não perder. Assista para você não perder.